Muitos assuntos discutidos na última reunião ordinária da Câmara antes do recesso. Na sessão foi apresentada a leitura do relatório final dos trabalhos da Comissão Especial na elaboração de relatórios de diagnósticos e metas para a segurança pública de Carmo do Rio Claro. Projeto aprovado pelos EDIS que autoriza a doação de imóveis de propriedade do município a famílias carentes de baixa renda situadas no bairro Jardim Nossa Senhora do Rosário, na Jacuba. O plenário estava lotado com a presença de servidores públicos que vieram pedir o apoio dos vereadores sobre a questão dos salários atrasados pela Prefeitura. Fato comentado pelo vereador João Carlos Ferreira Costa Júnior. É realmente o que paira a nossa cidade, esta nuvem bem carregada, que é uma nuvem que traz um problema gigantesco, que é o não pagamento, a falta do comprometimento com os funcionários públicos. Aqueles que, por sinal, são dignos de suas funções, que chegam ao final do mês e eles não tenham a honra de receber em dia para cumprir com as suas obrigações quaisquer que sejam. Mas, se Deus quiser, eu aproveito o momento também, Wilson, desejando a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Dizer também que, como vereador, é um prazer estar aqui representando a população e que 2016 seja um ano bem próspero, principalmente para os mais necessitados, que nesse ano se termina, os mais necessitados são os funcionários públicos do nosso município. Para tentar amenizar a situação dos servidores, a Câmara enviou para a Prefeitura uma verba de R$ 250 mil, devolução que auxiliará a administração sobre esta questão. Tudo tem que ser conversado, tudo tem que ser analisado. A gente sabe que a gente está em pleno funcionamento da Câmara Municipal, tem pagamento de funcionários, pagamento de obras que estão sendo feitas na casa, mas em conversa com o presidente do sindicato, com o advogado do sindicato, tivemos hoje o primeiro contato com a contadora da Câmara Municipal, onde temos R$ 250 mil para disponibilizar. A coisa que a gente mais quer na Câmara Municipal é ver esses funcionários com o seu dinheiro em caixa, com esse dinheiro no bolso, para que eles possam estar pagando as suas contas. Então, a alegria nossa é saber que a gente pode contribuir de alguma forma. E o dinheiro está aqui, que é sempre guardado para pagar deles no terceiro, mas esse ano já tendo uma conversa que é para passar para pagar o salário de novembro. Mas o dinheiro é desse funcionário, é uma devolução de dó a décimo, que eu como presidente tenho o dever e tenho a obrigação de devolver esse dinheiro. Foi apresentada na noite também uma denúncia protocolada pelo cidadão Felipe Cardoso Cariello contra a prefeita do município Maria Aparecido Vilela, por ter praticado em tese infrações político-administrativas. Realmente, independente de quem faça a denúncia, de como ela é feita, quando a gente foi eleito para representar a população carmelitana, o nosso dever, o primeiro dele é fiscalizar. Independente de quem seja prefeito ou prefeita, a gente tem que estar fiscalizando. Temos 90 dias para estar fiscalizando. Infelizmente, como eu sou o presidente da Câmara atual, eu não posso fazer parte dessa comissão, mas tenho certeza que os vereadores que foram escolhidos para fazer parte dessa comissão vão fazer um trabalho sério, um trabalho justo, como eu prego, e que não prejudique ninguém. E ao final desses 90 dias do prazo estabelecido pelo regimento, vai ser votado esse processo de cassação. E eu tenho certeza que o final será um final, acredito que não seja um final feliz para alguma das partes, mas que seja o justo, o certo e o necessário a ser feito. Foi eleita também na reunião uma comissão que ficará à disposição da comunidade durante o recesso, que terá como presidente, Luiz Floriano Velino, Luiz do Piso. Luiz Floriano Velino, Luiz do Piso